Hoje estamos com um caso aqui de uma estenose no canal vertebral, lateral, como vou mostrar mais adiante. Essa aqui é a vértebra de 5 e a vértebra de 4. É um comprometimento em L4 e L5. Podemos observar que existem outros pontos de compressão, mas a clínica fala mais a favor desta região para o lado esquerdo. Observe aqui na fotografia em transversal, que nós vamos observar aqui o canal central da medula, que é aqui, olha. Temos aqui a saída da raiz emergente à direita e aqui a raiz emergente à esquerda. Observe, vocês já podem notar, pelos diversos vídeos que nós passamos anteriormente, que existe algum processo de compressão aqui do lado esquerdo. E o fato se comprova clinicamente, além de comprometimento para a raiz inferior. Por que raiz inferior? Porque nós temos sempre uma raiz que sai exatamente nesse caminho aqui, e uma outra que desce desta região que nós chamamos do recesso lateral para a vértebra inferior. Depois de exame físico, exame clínico, o Edwards concluiu que tem um comprometimento tanto dessa raiz emergente aqui, quanto da raiz descendente para a vértebra inferior. Então, qual a proposta cirúrgica? É justamente entrarmos pela via transforaminal, retirarmos parte dessa articulação facetária, que nós chamamos de articulação SAP, retirada do ligamento amarelo para abrirmos esse espaço e a retirada do recesso lateral. Com isso, nós podemos garantir a liberação de ambas as raízes e, naturalmente, melhorar a sintomatologia desse paciente. E nada excluir que, no futuro, esse paciente tenha outros pontos de compressão, ou abaixo, ou acima. Mas o momento hoje é a descompressão desta região para ser abordado. Então, aqui está o planejamento cirúrgico. Linha sagital mediana. Aqui é o nosso, o que a gente chama de ângulo de ataque. E aqui é a distância que nós vamos entrar, que é justamente a congruência sagital mediana com o ângulo de ataque. Nós vamos ter que entrar em torno de 11 centímetros da linha média. É justamente essa entrada a 11 centímetros da pele da linha média. Com esta angulação, nós vamos chegar exatamente ao nosso objetivo nesta região do forame vertebral, como vocês vão ver mais adiante. Aqui é a transcrição do nosso planejamento. Linha mediana. Isso aqui é em cima da vértura de entre L4 e L5. E aqui é o nosso ângulo de ataque. Nós calculamos lá a 12 centímetros da linha média. Estamos aqui. Ângulo de ataque. Exatamente esse ponto aqui que nós vamos entrar. Aquela angulação planejada. Aqui nós desenhamos um relógio. Meio-dia, seis, três e nove. Aqui nós temos a raiz descendente, que vai descer para a vértebra de baixo. E aqui nós chamamos de raiz emergente. A nossa zona, a nossa região de trabalho vai ser exatamente aqui. Isso aqui é o local. Vai ser o pedículo. É a nossa zona de segurança. É aqui que vai entrar a cândula, protegendo a raiz emergente. E vamos liberar essa raiz descendente, como nós vamos ver mais adiante. Isso aqui é a imagem de olho que a gente tem. Que é justamente a reprodução de todas as linhas. Aí, à esquerda, conforme o filme está mostrando, nós temos a ponta do fio guia na região medial do pedículo da vértebra de L5. Bem na pontinha medial do pedículo. E do lado direito, nós estamos com o nosso fio guia dentro do forame vertebral, na região exata que tem que estar, que é na região posterior superior da vértebra de L5. Aqui estamos dentro do forame vertebral. O que está sendo de lado, ou seja, essa brota, está retirando o processo articular, para nós enxergarmos a raiz que está do outro lado do processo articular. Observe que essa cândula daqui está protegendo aquelas duas raízes. Lembra do reloginho que nós marcamos? Reloginho de 10 horas, de meio-dia, 6, 3 e 9? Nós estamos exatamente naquela região mais inferior do forame vertebral, que é entre 3 horas e 6 horas. Em que esse tubo daqui, que é a cândula, está protegendo a raiz emergente. E daí nós vamos prosseguindo com a cirurgia, liberando, retirando todo esse processo articular, todas essas estruturas de parte mole, para nós enxergarmos a raiz espinhal. Bem, aqui em cima foi retirado o processo articular. Se vocês quiserem entender melhor isso aqui, digita lá no Google forame niotomia. Então, retiramos o recesso lateral e aqui nós temos a raiz descendente. A raiz que estava comprimida, já tiramos o ligamento amarelo. Nós estamos olhando a abertura do forame vertebral e aqui em cima, mostra aí, Eduard. Aqui nós temos a raiz emergente, a raiz que sai exatamente aqui. A gente não quer descolar muito ela, para justamente não dar problema de aderência, etc. Essa gordurinha aqui é que protege a raiz emergente que sai neste nível da região de L4, né? L4, L5. Aqui, ó. Raiz descendente e aqui a raiz emergente. E com isso, depois de mais ou menos uma hora e meia de cirurgia, nós terminamos o procedimento. Vamos fechar a pele, ter sido só a pele e está finalizada essa endoscopia. L4, L5, 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 L5 Obrigado.